Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Tamo aqui hoje rapaziada pra começar mais um vídeo, mais um vídeo top Fazia tempo que eu não tava fazendo essa intro aqui no canal Tô aqui com os mano gay Tô aqui rapaziada pra fazer um vídeo muito top Como vocês viram aqui no início do vídeo, aí na thumb E também no título, vocês já devem estar sabendo qual é o motivo desse vídeo Vocês já sabem o que é esse vídeo rapaziada Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a conquista nova aqui do canal Como vocês viram no vídeo anterior rapaziada Eu acabei vendendo aquela Fã 160 que eu tinha aqui no canal Que eu tirei a Lazer e com o âmbito eu acabei vendendo Esse tá aqui de prova aqui Já deu uma matinha? Já era O Cristianinho tá aqui também O cara abandonou os rolê de moto agora Rapaziada, a gente tá agora contando com as motos do canal que tá lá Rapaziada, vai ser a do Cristiano e a nova moto dele que tá vindo aí Como vocês sabem que a gente já fez o vídeo aí Explicando Então rapaziada Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o meu novo carro Mas logo logo eu quero que vocês já deixem o seu like Inscreva-se no canal aqui, ative o sininho de notificação Pra ele não tá perdendo nenhum tipo de vídeo Nenhum tipo de conteúdo Fechou rapaziada? Vamos aí rumo a 2K agora Fechou? Creio eu que aí até final do ano a gente vai estar com uns 3, 4K Se Deus quiser A gente vai chegar lá com 2, 3, 4K aí de inscritos Então já vai deixar meu seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum tipo de vídeo E segura que esse aí é meu carro novo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, rapaziada, como você está vendo aqui, esse daqui é um Gol G3, ano 2000, rapaziada, 1.0. O carro veio com roda 17, rapaziada, quando eu comprei, né, Cristiano, cheguei. Tem umas rodonas bonitas, o cara foi desfez da roda na semana. É verdade, rapaziada, porém, já era pra não ter gravado o vídeo do carro, né, mano, há um tempinho já. É uns 15 dias. É, tem uns 15 dias que eu tô com o carro. Mas assim, rapaziada, devido ao meu serviço, como eu já andei explicando no canal, e devido ao serviço do Fabiano também que tá aqui, ó, a gente acabou que... Rapaziada, a gente acabou que não dando tempo, né, mano, de gravar os vídeos mais no canal. A gente acabou, tipo, as férias da gente, quer dizer, as folgas, acabou não batendo mais, entendeu? É, uma com a outra. E hoje a gente conseguiu aí fazer os vídeos pra vocês. Creio eu que daqui pra frente a gente vai conseguir. Agora vai conseguir, vai começar a encaixar as folgas. É, vai começar a encaixar as folgas aí e a gente vai conseguir gravar mais vídeo pra vocês. Então, rapaziada, esse aqui é o carro novo do canal. É, eu tô com um projetinho de fazer bastante coisa nele, rapaziada. Eu vou fazer sim, mas não sei se der acesso ao canal. Vai seu carro no chão. É, não, é, vamos ver aí lá pra frente, mas acho que não. É, eu andei andando com a salda 17, rapaziada. E eu não curti porque fica, tipo, como que eu posso dizer, o carro fica seco. Desconfortável. Muito seco, desconfortável pra andar. É muito ruim, então eu não pretendo colocar a roda 17 mais no meu carro, como já tava com 17. É, vai ter uma foto aqui, rapaziada, ó, que vai tá aparecendo aí na tela do vídeo, quando eu comprei o carro que eu sou a 17. Porém, eu troquei também, rapaziada, por um motivo que a roda tava trincada, né, que eu contei pra vocês até. A roda tava trincada, murchando muito o pneu e eu acabei que não querendo mais arrumar essa roda, rapaziada. Por um motivo de dar, medo de dar problema mais pra frente. Eu acabei pegando essas rodas 15 e eu acho que também ficou bacana no carro, né, ficou tão feio. Ficou da hora. Eu vou pintar as rodas do carro mais pra frente, vou acertar uns detalhes nele e vou tá mostrando pra vocês aqui no canal, fechou? Então, vamos lá dentro que eu vou mostrar pra vocês um pouco dos detalhes do Gol, pra quem não conhece, né, rapaziada. Tem muita gente que conhece, tem muita gente que não conhece. Eu vou tá mostrando pra vocês um pouco dos detalhes aqui do Gol. Então, partiu. Rapaziada, então, ó, esse aqui é o Golzinho. Rapaziada, ele tá com a roda 15, ó, vamos fazer um 360 aqui, ó. Tá com a roda 15, como eu falei pra vocês, tá? Os vidros dele já veio escuro, já veio filmado. Aqui atrás não tem muito detalhe. Como vocês sabem, rapaziada, a lanterna do Gol G3, essa aqui é a traseira do Gol G3. Esse daqui é básico, não é o completo, né, rapaziada. Esse daqui é o basicão mesmo. As lanternas dele mais pra frente, quem sabe, a gente não pode trocar. Tem um detalhezinho pra fazer, rapaziada. Tipo, isso daqui, ó, eu vou tá acertando com o tempo, tá? Mas é coisa que o tempo vai mostrar pra gente. Aqui, rapaziada, na frente, ele é um motor 1.0 de 69 cavalos, rapaziada, tá? A frente, como vocês podem ver, entendeu? O farol já tá com LED também. Tá piscando? É, normal, é o LED. Rapaziada, o farol dele já tá com LED, já é de LED, se não me engano, esse daqui, ou é LED, ou Xenon, sei lá. Mais a frente do Gol G3, pra quem não conhece esse daí. Mais pra frente, se der, eu vou tá colocando também os 2 milha, tá? Vou mostrar o motorzinho pra vocês aqui. Rapaziada, o motorzinho esse aqui, ó, é do HC, 16 válvulas. Muitas pessoas, mano, reclamam desse motor, mas o tempo que eu tô rodando com ele, até agora eu não posso falar nada, entendeu? Eu achei o motor bom, porém, tipo, embaixo, rapaziada, o que eu percebi? Em baixa, ele tem menos potência do que o 8 válvulas, mas em alta, esse carro responde muito mais que o 8 válvulas, entendeu? O motor 16 válvulas é motor de alta, é a mesma coisa que você colocar um comando bravo aí, o canal lá, você vai de moto, então o pessoal vai entender melhor. A mesma coisa que você colocar um comando bravo em moto, o motor vai ficar mais pra alta, o 16 válvulas é quase a mesma coisa. É isso aí. O motor respira mais. E, mano, muitas pessoas falam do motor 16 válvulas, o que você tem a falar? É o motor pra alta, quem gosta de andar com giro em cima, é o motor idêntico, rapaziada, é ideal, entendeu? Porque quem gosta de giro alto, e eu já não gosto de giro alto, né? É, mas o giro alto, o carro vai girar o quê? 6 mil, pelo limite? Esse daqui é 6 mil, 7 mil de giro. Então, motorzinho esse aí, não tem muito o que falar, é um motor 1.0 de 69 cavalos, tá? Se não me engano, há 5 mil RPM, sei lá, alguma coisa assim. É, vamos lá pra parte interna, então. Parte interna também não tem muito o que falar, né, rapaziada? Como eu falei, é de básica, os vidros manual, tá? E aí, no caso, tem o comando dos faróis, tá? No caso, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas ele tem um farol azul. Qualquer coisa, rapaziada, eu vou estar filmando pra vocês à noite aí, pra mostrar pra vocês o painel dele azul à noite. Aí aqui, rapaziada, a gente já contém o PsicaAlerta, que todos os carros têm, o volantinho que tava com o da Surf, eu resolvi colocar o original, tá? Aí ele tem aqui um de guarda, é, compartimento, né? Tem aqui também, tá? Tem um arzinho aqui, um, dois, três e quatro. Aqui também tem um espacinho pra guardar as coisas, as quatro portas, entendeu? Tá bem conservado o carro, rapaziada, ó. Pelo ano, ano 2000, carrinho é top, tá? É, tem uns detalhezinhos pra fazer, mas é coisa de carro antigo, né, rapaziada? Por trás também, ó, como você pode ver, tá bem bacana. Rapaziada, eu já instalei também. Rapaziada, a parte atrás, eu já instalei duas cornetas nele, porém eu acabei não filmando. E essa caixa de som também eu já instalei. Até que tá um somzinho bom, mas eu pretendo montar um paredão aqui, eu vou tá fazendo aí, mostrando o canal pra vocês. Vou montar um paredão, se Deus quiser, aqui. Fechou? Então, rapaziada, aqui atrás nesse porta-mala vai vir som também, pode ficar ligadinho aqui no canal. Eu não sei se eu pretendo rebaixar um pouco ele, rapaziada, nos meus pensamentos era esse, mas eu fiquei com medo, mano, de rebaixar. Eu acho que não compensa. Porque, você sabe como é que é, mano, andar de carro baixo, você tem que ter paciência e é coisa que a gente não tem, né? A gente tá andando aqui nem louco. É verdade, rapaziada. Ele nem anda muito. Não, não gosto de andar muito. Então, rapaziada, como eu falei pra vocês aqui no início do vídeo, rapaziada, esse aqui agora vai ser um novo carro do canal, tá? Como vocês viram no vídeo anterior, infelizmente, a FAN 160 foi embora. Mas, vai vir um projeto mais pra frente aí. Só a calma, rapaziada, porque, tipo assim, em prazo aí de um ano, um ano e meio, mais ou menos, tá vindo moto nova pro canal de novo, fechou? Então, esse foi o vídeozão. Espero que você gostasse. Se você gostou, rapaziada, deixa muito seu like. Deixa ideias pra que fazer nesse gol aqui, pra gente deixar ele top, deixar a chave do rolê, fechou? Eu tava pensando, rapaziada, em colocar... Eu vi uma coisa bem bacana que os caras fez, rapaziada, no Gol, que é essa parte da seta, rapaziada, eles colocam um LED por dentro aqui, ó, que vem até aqui, rapaziada, nessa parte, assim, ó. Entendeu? Aí, a hora que você liga a seta, ele vem aqui também conjugado. Igual, se não me engano, do Jetta, dos mais novos aí, rapaziada. Então, a gente pode estar fazendo ele também, que eu curti pra caramba isso. Eu vou fazer vários detalhes nesse carro aqui. Então, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, se você não perder nenhum tipo de vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ative a sua notificação. Então, deixa muito like, quanto mais ela tiver esse vídeo, mais vídeo de carro, eu vou trazer aqui pra vocês, fechou? Se você quiser carro vlog, também já deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar fazendo os primeiros carros vlog. Eu acho que eu vou estar fazendo o vídeo dos meninos andando no meu carro também, dirigindo aí, mas se não, se não for até hoje, vamos ver aí, a gente vai estar fazendo vídeos também, fechou? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de nós, espero que vocês gostam, se você gostou. Vai deixar muito seu like. Esse será o novo carro aqui no canal. Já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta o que você achou do novo carro. aqui do canal, fechou? Então, esse foi o vídeozão, espero que vocês gostaram, se você gostou, deixe muito seu like. Tamo junto, valeu, mais um abraço e fui! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL